Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 E aí chega um momento que a gente fala Nossa, eu não estou a conta mais Estou cansada Hoje estou cansado E a gente fica sem saber como Continuar a vida Continuar com o nosso dia a dia Eu queria te dizer nessa noite Que Deus se importa com você Deus se importa com cada um de nós Deus se importa com as nossas responsabilidades Deus se importa com a nossa vida E quando a gente pensa em Deus Eu falo assim, mas Deus se importa com a minha salvação Com a nossa salvação Deus se importa primeiramente com a nossa salvação Mas se ele contasse só com a salvação A gente ia receber Jesus E ele morreu Foi no céu, não é assim? Mas a gente continua aqui Então ele se importa com a nossa vida Aqui Com as nossas responsabilidades Com o nosso dia a dia Com aquilo que Deus tem para realizar Com aquilo que ele colocou nas nossas mãos Isso acaba quando realmente Chega o fim da nossa vida Onde Deus fala Que acabou o propósito da vida de todos Deus se importa com nós E ele quer nos ajudar Ele quer nos ajudar a organizar a nossa vida Lá em Mateus 11,28 Diz Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados Pois eu os arregarei Pois eu os darei descanso Então Deus se importa com nós Ele se importa com o nosso cansado Tanto espiritual, confide Emocional Deus se importa com você Eu lembro que Logo eu me encontrei Quando eu tive o quê? Ainda dentro do resgardo Talvez um mês de vida do quê? Teve um dia que eu acordei E falei assim Meu Deus Eu vou fazer isso todo dia? Ah, não O que é isso? O que é do mar? O que é isso do que? Pelo amor de Deus A prova do dia Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer aquilo Vem com a vida Como é que fica a minha vida? E aí eu fico me acostumando Para aquela rotina Do dia a dia De tudo o que eu precisava fazer Para o meu filho E depois o segundo, né? E aí eu fico pensando Essa rotina Ela é uma rotina Ela está ligada A amor A credência A dedicação A idade Essa rotina Ela é muito importante Por quê? É o trabalho Mais importante Do mundo Aí você poderia me dizer Mas o trabalho Mais importante Do mundo É pregado E progério A dor e criatura Se Que também é o trabalho De uma mãe A mãe Ela muda Ela cuida E ela ensina Também É o evangelho Os primeiros passos De uma criança Em casa Me lembro Me lembro Que eu recebi Jesus No mundo Não é estudante Eu estava em casa Então os primeiros passos De uma criança Com Deus É em casa É o trabalho Mais importante Nós cuidamos Da próxima geração Nós Correjamos O caráter Do próximo Homem Da próxima Mulher Na verdade Que trabalho Fantástico Não vamos pensar Em receber Quando a gente fala Assim Ah, que a pena Não, não Devia ganhar Alguma coisa A gente ganha muito Porque a gente ganha Espiritualmente A gente ganha Quando eles vão crescendo A gente vai vendo Que a coisa cresceu Que funcionou A gente ganha Um monte de beijos Um monte de abraços E vai com tudo Não é isso? É o trabalho Mais importante Do mundo Que é o trabalho De uma E eu lembro Que muitos Ouviram A palestra Da doutora Do Ovo Vá, desenhada Para a nossa E no início Daquele auge Ela dizia assim A correria Do dia a dia Nos impede De enxergar A grandeza Que é 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 Falando De um dia A dia Corrido A gente Corre tanto O dia inteiro E a gente Fica ali E fala Não faz Isso Não faz Aquilo Chega no final Do dia Nossas Esforças Estão Sugadas E aí Você vai Pensar Na grandeza De um Fim Que a gente Vai Fazer É uma Grandeza Uma Riqueza Muito Grande Obrigada Do Fim E você Deve Desejar Todas As Suas Forças Com Todos Que Vem Para Fazer Essa Tareca Tanto Importante Quando a gente Fala Sobre criar Um Filho E transmitir Para eles O ensinamento De Deus A gente A gente Entra lá Deu Teu O Seja De Quarta Nove Ou Israel O Senhor Nosso Deus É O Único Senhor Amarás O Senhor Teu Deus De Todo Teu Coração De Toda Tua Alva E Com Todas As Suas Forças E Enculparás A Teus Filhos Estas Palavras Vocês Falarão Todos Os Dias Ao Amanhecer Quando Estiver No No De No Caminho Ao Deitar Ao Lutar Olha A importância Que é Que é Que é Que é Que é Quando A gente Olha Nessa Porta Quando A gente Tem Essa Visão A gente Percebe Que não É Só Que Diva Ó Muito Importante Além De Nutrir Cuidar Educar Espiritualmente Transmitir Os Ensinamentos De Deus Para Que Ele Seja Como Você É Você Já Põe Essa Palavra De Deus Então Seu Filho Amanhã Vai Fazer O que Você Jesus Viu Que Grandeza Que É Criar O Filho E Outro Versículo Também Diz Salmo 134 145 4 Uma Geração Anunciará A outra Geração Os Grandes Feitos Dos Srs. Nossa Isso é Muito Importante Mas Isso é Muito Importante E Talvez As Suas Forças Têm Acabado Apenas Do Dia A Dia Da Família De Fazer Com Trabalhar Fazer Isso Fazer Amigo Um É Importante Fazer Tira Seus Filhos A Palavra Do Conhecimento Sobre Deus Queria Muito Que Minha Mãe Estivesse Aqui Eu Podia Grande A Também Na Jovem Hoje de Manhã Mas Uma Forma De Eu Engagear Minha É Dizer O que Ela Fez Por Vim Para Vocês São Que Eu Vim Hoje É A Oportunidade Que Eu Já Diz Para Ela Mas A Minha Mãe Engageado Quase Tudo Que Eu Precio É Como Meu Pai Mas A Minha Mãe Me Simou Primeira Parte Do Reacionamento Com Deus Já Falei Só Com Francesa Então Quando Ele Queria Alguma Coisa Até O Meu Comer Se Era Muito Simples Os Recursos Eram Muito Pequenos E Também Aquela É Com O Bras É Uma Coisa Muito Brosa Muito Difícil Então Quando Eu Falava Para Minha Mãe Mãe Eu Quero A Boneta X O que Minha Mãe Dizia Filha A Mãe Não Tem Dinheiro Para Mas Você Vai Lá Na Sua Cama A Jueira E Pede O Pai Céu Que Ele Pode Quantas Vezes Eu Ajunguei E pedi a Deus Coisas Banais Como Mãe E Passaram Poucos Dias O Senhor Me Isso É Incrível Sabe Por quê? Deus Estava Me Relacionando Com Me E Mostrando Que Ele Era Deus E Que Ele Podia Me Ouvir E Que Ele Podia Me Apender Gente Pouco Criança Que Fala Com Deus Sozinho Quarto Pede Algo Que Ninguém Mais Ouviu E Esse Deus Envia Aquilo Que Você Diu Que Criança Que Não Vai Crescer Amando Esse Deus Que Criança Que Não Vai Crescer Que Nem Conhecer Esse Deus É Verdade Então A Minha Mãe E Deus É Sempre Primeira Parte Ela Me Ensinou Que Eu Podia Falar Com E Ela Não Era Com Migo Ela Não Me Ensinava Ela Só Falava Porque Eu Podia Falar A Mesma Coisa Que Eu Falava Com Ela Vai Lá E Fala Que Você Falou Você Falou Para Deus E Deus O Importante Ser Mãe Diga Para Mãe Que Pai Celular Como Importante A Solução É Muito Importante A Função De Mãe Diga E Eu Quero Deixar Dois Pontinhos Rapidamente Para Nós Nesta Noite E Nós Vamos Encontrar Duas Dois Pontos Muito Importantes Na Vida De Jesus A Gente Está Falando De Um Dia A Dia A Gente Está Falando De Uma Mãe Que Não Ter Reconcarnada A Gente Está Falando De Tantas Responsabilidades Tem Coisas Que Podemos Descatar Mas Tem Muitas Coisas Que Nós Não Precisamos Tirar Na Nossa vida Do Dia A Dia Que A gente Precisa Realizar Coisas Importantes Que Tão p.j.p.m. De 1 a 5 Diz aqui Depois de dizer isso Bom, a gente está falando aqui Um contexto que Jesus já estava prestes a ser preso Jesus já estava prestes a ser Sacrificado por nós Revolta Então ele está dando as últimas palavras Dos círculos Falando as últimas coisas dos círculos E aí Jesus mora com silêncio e diz assim Depois de dizer isso Jesus olhou para o céu e orou Pai, chegou a hora Glorifica o teu filho Pai, o teu filho te glorifica Pois me deste autoridade Sobre toda a humanidade Para que conceda a vida eterna A todos os que me deste Essa é a vida eterna Que te ameaçam o único Deus Verdadeiro a Jesus Cristo A quem me achaste Eu te glorifiquei na terra Consumando a obra que me deste para fazer E agora, Pai Glorifica-me junto a ti Com a glória que eu tinha contigo Antes que o mundo desistisse Eu gostaria que a certificação Véssego 4, que diz assim Eu te glorifiquei na terra Consumando a obra que me deste para fazer Esses dois pontos estão dentro deste para ser Bom, primeiro Jesus diz Eu te glorifiquei na terra Segundo Jesus diz Consumando a obra que o deste para fazer Mãe Toda a nossa lista Do nosso dia a dia Precisa de orar o que me diz Nós precisamos de muita sabedoria Para gastar o nosso tempo O tempo que nós temos E nós não temos mais tempo O menos tempo que ninguém viveu na terra São 24 horas por dia 178 horas por dia E isso que eu tenho que ser Mãe escurando É isso que nós temos Todo mundo que passou pela terra Com o mesmo tempo E hoje E ali o que acontece Tudo o que nós fizemos Precisa glorificar a Deus Nós precisamos chegar no final da nossa vida Ou no final de cada dia dizer Pai, eu te glorifiquei em seu dia Eu te glorifiquei na minha vida Eu fiz tudo o que eu fiz Foi para o teu nome Foi para te glorificar Foi para te honrar Foi para te exaltar Nós sabemos que em Romanos 11 36 diz o que? Porque tem Por ele E para eles Todas as coisas Então tudo o que nós fizemos É para a glória de Deus 1 Coríntios 10, 13 Diz Quero com mais Quero ver mais Que tudo seja feito Para o nome De Deus Então mãe Toda coisa Essa palavra serve para todo mundo Porque todo mundo trabalha Todo mundo faz um monte de coisas Durante o dia É? Mas mãe É essencial Tudo o que nós fizemos É para a glória de Deus Toda a sua letra do dia a dia E o mais importante Que às vezes a gente não presta atenção Quando estou em casa E tanta fraldinha suja do meu filho É para a glória de Deus Quando estou lavando as vasilhas É para a glória de Deus Quando eu limpo a minha casa É para a glória de Deus É para a glória de Deus Seja visto Na minha casa Tudo o que eu faço Deve ser para a glória de Deus Quando eu me visto É para a glória de Deus Quando eu falo com alguém É para a glória de Deus Tudo deve ser Para a glória de Deus Porque nós É para a glória de Deus Para a glória de Deus Para resplantecer a glória de Deus A través da nossa vida A través das nossas atividades A través do nosso comportamento Tudo deve ser feito Para a glória de Deus E o segundo ponto Transicionando a obra Que me deixe para fazer Jesus consumou a obra Na cruz do maldade Mas pense só mesmo Jesus teve apenas Trinta e três anos de vida Menos que eu Menos que muitas pessoas aqui Então imagina Trinta e três anos Para cumprir Algo tão grande Que ele veio fazer a vida Apenas três anos De ministério Rapidamente ele fez Três anos Ele cumpriu E ministério E um dia Ele consumou O reino da cruz do maldade E pensou Jesus Terminou Consumou Fimado A obra que ele tinha Fazerá Mas quando a gente Pensa sobre Esse trabalho de Jesus A gente lembra Que o povo judeu Esperava um Reino Que o Davi Que viesse E chegasse E resolvesse Todos os problemas E se jupar Se pede Romano Ele se agradecia Assim como o judeu Esperava E chegou Jesus Focado Naquilo que Deus Te colocava Para você E que nada Eu te mantivei Na terra Consumando A obra Que o deste Carmo Queridos Mães Nós fazemos Muitas coisas Mas existem Algumas coisas Que Deus Procura As nossas mãos Para A criação De um filho De um filho É Muito importante E é uma delas As obras Que Deus Prova Nossas mãos Às vezes Como Jesus As pessoas Querem que nós Façamos Isso Aqui E aquilo Ah não Tem que incluir Essas habilidades No seu dia a dia Você tem que fazer Isso tem que fazer Mas é possível Queridos Jesus Foi o amor Na hora Que ele tinha Para realizar Ele não preocupou Se o povo Deus Esperava Na vida Ele passa Ele não preocupou Se as pessoas Estavam esperando Que ele Invertassem Todas as pessoas Invertassem Todas as pessoas Resolviam Todos os problemas As pessoas Ele veio E cumpriu O papel O papel Para liderar O Deus E assim É o que Com você Nós precisamos Cumprir o papel O que Deus Colocou Nas nossas mãos Não o que Eu quero fazer Ou o que as pessoas Querem que nós Nós precisamos Nós precisamos Cumprir A obra Que ele Colocou Em nossas Irmãos Amém Porque no final Da nossa vida Nós vamos Te ver Nós vamos Que falar Que nós vamos Dar contas Diante de Deus Apenas A gente vai estar Aqui No mesmo Apenas Aí se você Chegar E falar Ah mas eu fiz isso Eu fiz aqui Eu fiz isso 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 Um monte de gente Usando um monte de coisa Ele pode chegar No final do dia Eu fiz isso Costuma a obra Que ele Veste Para Mãe Costuma a obra Que ele Estou Com as suas mãos Nós começamos Dizendo Deus Se importa Com você E agora Eu quero acrescentar E ele Quer te ajudar Ele quer te Participar Ele quer te Subir Ele quer te Conduzir Ao centro Da vontade Deu Talvez você Tenha perdido O tempo Com tantas Coisas E aí A gente Deja de fazer O que Realmente Nós Devemos Ser Eu lembro Eu até procurei Esse livro Que eu tenho Passado Mas eu não encontrei Acredito Muitas pessoas Já devem ter visto Um livro Que Mostra Alguns Sem se falar Se mostrar Algumas pessoas Dando algumas Sensações Para Deus No final da vida Deus Eu fui pastor Eu peguei Em vários lugares Eu fiz isso Eu fiz aquilo Enfim E aí Eu falava Que ele disse Ah Mas eu não te chamei Pra ser pastor Eu te chamei Pra ser Eu lembro Eu tinha uma profissão Que eu era contador Não sei se foi Nessa Em razão E aí Eu falava Para o professor Eu não te chamei Pra ser pastor Eu chamei Pra ser contador Você já viu? Aí o outro Falava Meu Deus Eu fui Eu fui o médico Eu fui pro alheio 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 Eu ajudei Eu ajudei Então tá aqui Aí o pessoal Eu falei Mas eu te chamei Eu sou médico Eu chamei Quer dizer O médico Espiritual Pastor Aí disse Jorge Sigo por quê? Porque às vezes Nós confundimos as coisas Então eu te chamei Para o que nós fazemos Ou com o amor Porque nós queremos Ou porque às vezes É o que a gente imagina Que as pessoas esperam de nós Mas não é aquilo que Deus Eu tenho uma dança Então queridas mães Nesse dia tão especial Para nós Sabemos que Deus Quando nos faz mães Ele nos ensina a paciência Seu instinto Porque é tão fantástico É tão incrível Você não sabe de nada Né? Durante a cara da primeira cabeça Você fala assim Meu Deus Como que vai ser? De repente Você tem que ser feio Para passar um momento de pé Deu uma madeira Aí fazer isso Fazer aquilo Lá a roupa Fazer uma dor Porque Deus Assista Quando ele nos dá uma obra A paciência De verdade Então querida Recorra A Deus Todas as vezes Que você precisar Recorra A Deus E diga Que eu tô todo Com o Padre Com a Deus Como que eu posso Resumir essa situação Porque é difícil Não há um piso Uma coisa Que ele sabe Ah tá Meu Deus Sabe Deus Ele é Relacional Esse Deus Que a gente deve Que ele se relaciona Com a gente Ele não precisa Do pastor Para que ele Ele já Precisa de ninguém Ele estava Na sua casa Naquela situação E ele Ele não faz Ele trabalha Ele trabalha Nisso Ele resolve Sim Mas nós precisamos Revolver A Deus Ele vai nos capacitar Reorganizar Nós não precisamos Deber Com o mundo Porque o mundo É E o mundo De um mundo Lá fora Hoje Não existe Não é Nós não precisamos De isso Nós ocupamos Muito Nosso tempo Com muitas Coisas E não são Eu quero citar Coisas Porque cada um Sabe As coisas Que talvez Você pode Dizer Para que Você não Olha Não é Uma questão Que eu Vou jogar Cada um Tem o seu tempo Sabe as coisas Que deve Para mim Mas Cada uma Mãe Nessa noite Pense sobre isso Como você pode Melhorar O seu dia a dia Com sua família Com seu esposo Com seu filho Com sua casa É a verdade De Deus Que a gente Faça o que Ele Colocou Nas nossas mãos Que você Viva Que está Melada E desesperada Que a gente Fica Peraí É isso É isso É isso Se eu der conta De fazer tudo isso Eu posso A ver Se isso Não quer Porque Então Eu vou Em casa Eu vou Estudar 7,5 8 horas Aí Eu vou Tomar E tem Então Eu vou Estudar 8 horas Ou Às vezes Eu vou Assistir Uma coisa Mas eu Tô Eu faço Manhã Mas quando Não dá Eu faço Hoje Então A gente Precisa Organizar O nosso Dia a dia E quando Finalizou Ele Eu saia No jardim Eu disse Sim É um amigo Né Quero fazer Todas as coisas Que você Me importar Porque nós Sabemos Cancelos Não é Porque A mãe Eu tenho Que se Cuida Do mundo Da vida Né Eu sou Mãe Eu sou Aquela Que cuida Que cria Que luta Que não Passa Na vida Alguns Que trabalham De fora Mas Eu também Sou Aquela Que precisa Distanciar Que precisa De Interpreendimento Isso é Normal Nós Precisamos De isso Mas nós Precisamos Entender Que a nossa Responsabilidade Principal É X Depois Vem Eu Ser Cuidado Esse A Não É Assim Nós Deve Ser Carreira De A mãe Que é uma Carreira Que eu Carreira Sem Mãe Que serve Fundamental Para A gente Sabe Que a mulher É a Homem Da casa Desculpa Homens Mas A mulher É a Homem A gente Sabe Que quando A mulher Levanta De manhã O estupido Desse Da mãe A casa Toda Toda Deste Mas Quando A mulher Levanta Ou Sobriza Aqui Aqui A Casa De É Verdade Não Isso Não É só Não 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 Nós Somos Assim Nós Somos A casa Nós Somos Reboçando Homem Reboçando Isso É Com Obrigado Não Sei Obrigado As Dois 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 Mães 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 de Deus, futuras mães, futuras mães. Amém.